Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo de agora, a história foi feita. Marrocos semifinalista da Copa do Mundo do Catar. Vamos falar sobre isso antes, aquele ritual de me ajudar com o like, se inscrevendo no canal, sininho da notificação, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque estou gravando esse vídeo logo depois da vitória de Marrocos por 1x0 sobre Portugal, jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e com esse resultado tivemos um momento histórico dos mundiais. Pela primeira vez em 92 anos de história de Copa do Mundo, a seleção de Marrocos, uma seleção africana está... Marrocos, Marrocos, Marrocos! Aí ó, a galera ainda loucura, uma seleção africana está na série final da Copa do Mundo. Aí ó, é assim, as ruas de Doha estão numa felicidade incrível, porque eu já falei essa história aqui algumas vezes, as vitórias dos países árabes ou os bons resultados dos países árabes estão sendo considerados resultados de todos os países árabes. Então, quando a Arábia Saudita ganhou da Argentina, você via muita gente do Catar comemorando, muita gente do Bahrein comemorando, muita gente do Emirados Árabes comemorando. E o Marrocos é um país árabe, é um país que faz parte da Liga Árabe. E essa vitória de Marrocos, essa classificação de Marrocos para a semifinal, está sendo muito comemorada aqui. Vocês vão ouvir aqui, ao longo do vídeo, buzinaços, tem buzinaços nas ruas de Doha, graças a essa vitória, uma vitória espetacular. Os prédios aqui da região de West Bay, todos fazendo com a iluminação alusivas ao feito de Marrocos, porque depois de 92 anos, uma seleção africana está entre as quatro melhores de um mundial. Já tínhamos tido três oportunidades disso, Camarões e 90, chegou a estar ganhando da Inglaterra por 2x1, tomou a virada. Aí depois, em 2002, Senegal fez um jogo duríssimo contra a Turquia, acabou perdendo e caiu nas quartas de final. E em 2010, na Copa da África, na Copa disputada na África do Sul, Gana teve o pênalti para fazer 3x2 no Uruguai, acabou perdendo com as Amor Giana na mão do Soares e o Uruguai foi para a semifinal. Agora não teve isso. A campanha de Marrocos é uma campanha fantástica, é uma campanha de segurar um 0x0 contra a Croácia, ganhar da Bélgica, depois confirmar o primeiro lugar do grupo, ganhando do Canadá, passa pela Espanha nas oitavas de final, nos pênaltis e agora ganha de Portugal nas quartas de final. É uma campanha histórica. É um time que foi montado ou que foi ajustado em cima da hora, quando o técnico bosnio, o Valid Radzemovic, acho que é isso o nome, acabou sendo demitido. Chegou o Regrague, que é o técnico aqui, ele tinha sido campeão nacional e aí foi alçado à seleção, chegou em setembro, apazigou os ânimos, trouxe o Ziyech de volta, que estava brigado com o técnico anterior, e assim Marrocos chegou aqui como uma espécie de um franco atirador, de alguém correndo por fora, foi melhor no seu grupo, bem melhor, e agora está na semifinal. Graças a um sistema defensivo espetacular, que hoje sofreu com desfalques, não começou jogando com o zagueiro, o Aguerdi, e também com o Masraoui na lateral esquerda, ambos machucados. No meio do caminho, ainda perdeu um dos seus zagueiros titulares no meio do jogo, o Saísse, e mesmo assim manteve uma solidez defensiva incrível. O jogo contra Portugal começa com Portugal, começando muito forte e tendo algumas boas jogadas com o João Félix, aí Marrocos começou a equilibrar o jogo com as bolas aéreas do N.E.C.I.R. e acabou que quando o Boffal, o ponta pelo lado esquerdo, entrou no jogo, Marrocos conseguiu equilibrar e passar a ser melhor. Marrocos jogando muito pelo lado direito, começou a característica com o Hakimi, Ziek, e o apoio do Onar, que hoje jogou muito, 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 camisa 8. Marrocos, hoje jogou demais, então fazendo triangulações pelo lado direito, e assim o Marrocos foi começando a ter mais volume, mais volume, até fazer o 1x0 aos 43 do primeiro tempo, num cruzamento do lateral do Atala, do lateral esquerdo reserva, que o N.E.C.I.R. subiu muito, subiu demais, foi lá no terceiro andar. É verdade, o Diego Costa, goleiro português, saiu para caçar borboleta. E aí ele cabeceou uma cabeçada maravilhosa para baixo para fazer 1x0. O gol ia trazer desafios para Portugal, que ia ter que jogar e criar contra um time muito bem plantado defensivamente, de novo se destacando o Anrabat, o volante à frente da zaga. Uma defesa muito bem postada atrás, marcando muito bem as bolas aéreas, que Portugal abusou. E depois, quando passava por eles, ainda tinha o goleiro Bono, que fez pelo menos três defesas muito boas, a melhor delas numa preparada do Cristiano Ronaldo para o João Félix bater na chapada e o Bono defender na mão trocada para escanteio. Portugal teve muitos escanteios, até a hora que eu olhei a estatística tinha oito escanteios, mas o posicionamento defensivo de Marrocos foi perfeito e assim Portugal não conseguiu fazer nada. E olha que Marrocos ainda teve, no segundo tempo, pelo menos três contra-ataques para matar o jogo. Teve pelo menos três contra-ataques para conseguir fazer o 2x0 e aí matar o jogo. E nas três decisões erradas, decisões de último passe, entre elas uma para o Xedirá, que é o atacante que já tinha perdido duas chances claríssimas contra a Espanha, que hoje entrou, jogou um contra-ataque fora e ainda foi expulso. Na reta final, claro, Portugal em cima, Portugal que passou a jogar tendo Cancelo e Rafael Leão pelo lado esquerdo, tendo Dalô e João Félix. Dalô e Bruno Fernandes, na verdade, pelo lado direito. João Félix, Cristiano e Cristiano Ronaldo por dentro, dando volume por dentro de área. O Gonçalo Ramos, que tinha feito três gols na partida contra a Suíça, hoje jogou e não conseguiu grande coisa. Portugal foi tendo oportunidades, mas nenhuma oportunidade clara. Muita bola tirada, que passe forçado no meio, que essa bem postada defesa do Marrocos aliviou. E assim o tempo foi passando, foi passando e o Marrocos acabou vencendo por 1x0. resultado histórico, muito merecido, porque o Marrocos jogou muito bem. A Copa que o Marrocos faz é espetacular. O Marrocos conseguiu levar melhor sobre a Croácia, Bélgica, Espanha e Portugal. Ela não está na semifinal de paraquedas. O Marrocos está na final porque mereceu e fez uma campanha maravilhosa. A gente tem que falar do goleiro Bono, briga aí com o Livá Kovic, o posto de melhor goleiro da Copa. Tem que falar do Hakimi, para mim o melhor lateral direito da Copa. Tem o Anrabat, que para mim está na seleção da Copa, um volante. O Ziyech, bem, embora não tenha sido tão decisivo, mas dando volume, dando muita disposição, muita capacidade ofensiva pelo lado direito. Tem o Enesiri, que fez o gol hoje em Salvador. Então é um time que tem um coletivo com pitadas de individual e muita gente falando aqui para mim. Muita gente mandou mensagem no Twitter quando eu falei do jogo. O Marrocos conseguiu se defender com 7 ou 8, segurar uma vantagem, coisa que o Brasil não fez, mesmo estando ganhando por 1x0 da Croácia na prorrogação. Ainda tomou um gol de contra-ataque num 4x4. Então, assim, realmente foi uma aula de bloco baixo, uma aula de congestionar o meio. Anrabat muito bem no jogo, o Hakimi muito bem no jogo, os dois zagueiros que jogaram e depois o Dari, que entrou muito bem também nas bolas aéreas. A última bola do jogo é um cruzamento da esquerda que passa pelo Cristiano Ronaldo e o Pepe cabeceia para fora. É até curioso que um dos zagueiros do Marrocos, um dos jogadores de defesa do Marrocos, foi lá e deu um beijo na cabeça do Pepe quando o Pepe errou a cabeçada. Marrocos segue semifinalista da Copa, espera a França ou a Inglaterra para a alegria dos países árabes. Temos um país árabe pela primeira vez entre os semifinalistas da Copa e temos, por primeira vez, um país africano semifinalista da Copa. Marrocos, a grande história da Copa do Mundo 2022. Quero te ouvir, o que você tem a dizer, diz aqui embaixo, o resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo, copia o link, espalha nos seus grupos no WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!